Música 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 O cosa deseta, todo morir o sába, y al ver el sol, a mano o sába, y al ver el sol, a mano sába, y al ver el sol. E o sol de seta, o morir não vai estar, vai saber, vai saber, vai saber, vai saber, vai saber, vai saber, vai saber. Música Amado no céu, mais alemã. 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 Amado no céu, mais alemã.